Pessoal do Iron Bike Brasil, estou aqui com nada mais, nada menos, com o André Gó, um dos íconos do ciclismo brasileiro, um dos melhores contra-relogistas do Brasil e da América do Sul, o Goazinha, filho do nosso querido Goa. Fala uma coisinha aí para a galera se inscrever. Estou aqui no canal Iron Bike Brasil, primeiro é um prazer estar aqui com o nosso grande Claudio Stein, filho do Chacal, mandar um abraço para toda a galera aí que segue a página, sempre uma página aí muito atualizada, falando do ciclismo e atualidade, diretamente aqui de Brusque, referência aí do esporte nacional. É isso aí pessoal, sigam a página, fiquem ligados, que tem sempre novidade. Grande abraço. Valeu André, obrigado.